A Praça Silviano Brandão, mais conhecida como Praça da Igreja Matriz, já não é mais a mesma. Segundo comerciantes e moradores do local, o espaço se transformou em um ponto de criminalidade e de fácil acesso às drogas e à prostituição. Fazer uma melhoria boa nela, que está abandonada há muito tempo. O que eu vejo nessa praça hoje é um intruso, rapazinho novo, mulher, como diz uma mulher que fica aqui a fim de roubar os velhos, de assaltar alguém. Não só na praça, como na cidade toda, muitas pichações para a cidade, muitas, cidade muito depredada. Realmente, você passa aqui na praça, você vê muito mesmo, muitos prostitutos, muitos menores abandonados, muita gente realmente rodando na praça aqui. E realmente falta um pouco mais de atenção aqui na praça em relação a esse tipo de coisa. Essa situação vem ocorrendo já há mais de 10 anos, sabe? Então o desdeixo das nossas autoridades está deixando com que isso vai crescendo. E você combater alguma coisa com homem menor é mais fácil. Então está tomando uma... o crescimento está tão grande que já está se tornando difícil. Em busca de uma solução para o problema, uma reunião foi realizada no último dia 14 na Câmara Municipal da cidade. A vereadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança Pública, Marilange Pinto Coelho, se reuniu com comerciantes, com as Polícias Civil e Militar e com outras autoridades para discutir a segurança de uma das principais praças de Viçosa. Nós temos horários certos a cada dia onde a Polícia Militar visita a Praça Silviano Brandão. E a Polícia Civil tem feito um trabalho de investigação. a inteligência da Polícia Civil tem feito um trabalho de investigação. Não só em relação ao uso e o tráfico de droga, mas também ao aliciamento. Viçosa foi uma das primeiras cidades de Minas Gerais a receber o sistema de vídeo monitoramento Olho Vivo. No total, nove câmeras monitoram 24 horas por dia e em tempo real toda a movimentação nos principais pontos da cidade. As câmeras situadas próximas à Praça Silviano Brandão facilitam o trabalho da Polícia Militar na identificação de possíveis infratores. Essas câmeras fazem o patrulhamento normal, rotineiro, uma câmera principal. Cada hora ele está numa câmera principal, na tela principal, acompanhando tudo que está acontecendo naquele local. E as outras oito mantêm o patrulhamento e gravação de imagens. A gente recebe ligações também denunciando alguma coisa e a câmera busca e a partir daí é empenhada uma viatura. A viatura vai até o local onde a câmera permanece o patrulhamento até a chegada da viatura para tomar as providências. É importante o cidadão que detectou lá uma infração cometida, um crime cometido, ela está ligando 190 e está denunciando para nós. Quem passa aqui pela Praça Silviano Brandão pode ver que a situação é realmente complicada. Uma árvore foi queimada e depredada e muros e bancos, como esses aqui ao lado, foram pichados. O Conselho Tutelar informou que os menores infratores, que costumam ficar aqui na praça, já foram identificados e encaminhados diversas vezes para comunidades recuperantes, mas que acabaram fugindo. Normalmente a gente encaminha para o CREAS, essas crianças e esses adolescentes, porque o CREAS é o centro de referência especializado em assistência social do município. E lá eles têm psicólogo, assistente social, para fazer esse acompanhamento às famílias dessas crianças e desses adolescentes. Não dê dinheiro, que não dê esmola, porque na verdade um litro de leite, a gente sabe que amanhã pode ser trocado por droga, pela bebida. E a gente orienta assim que procure o Conselho Tutelar ou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque nós temos em Viçosa várias entidades filantrópicas e não governamentais que são entidades sérias e que desenvolvem trabalhos na área da criança e do adolescente. Evitar, não dar de jeito nenhum alimentação, dinheiro, encaminhar para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai saber fazer esse encaminhamento e tomar as providências com esses menores ou com os maiores, encaminhar para os órgãos responsáveis da Prefeitura Municipal. É importante isso.